Hoje, dia de Natal, contarei a história do super-herói mais amado da HPI, a Cholotma. Se passa em 23 de dezembro de 2019, Alexandre decide ir ao aquário observar os animais da água. Meu mano, as regras são basicamente N quebra o vidro senão os bicho morre. Que belas criaturas. E aí seus seres humanos vêm aqui pra pegar um soro diferenciado mas mesmo assim cês vão tomar essa bomba de... Mano, me ajuda pelo amor de Deus. Beleza, toma essa vacina atualizada super qualidade 2023. E aí 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 Só que não E agora quem poderá me defender? É o quê? Me deixe te matar E dá a ninguém a que se machuca Você já machucou muitos inocentos aqui Meu filho da p*** Que isso meu filho? Calma Meu ovo Ah então você quer batalhar? E isso mesmo É ovo a que amassar Não sabe aceitar os acontecimentos da sua vida e seguir em frente A vingança nunca e plena mata ao meu veneno Não, não A vingança e um prato que se come frio Isso não vai ficar assim Eu voltarei Não, não No máximo você vai aparecer como easter egg em outra história Não sei se vocês perceberam Mas Emotional time Tá então você salva aquele cara pegando fogo enquanto eu conserto o mercado Fim do expediente rapazes Vamos lá em casa comer um churras de natal E depois nos trocamos presentes E depois nos trocamos Você que fuma maconha Vai morrer Antes do natal Tá bom tá bom meu largo o cigarro Cara exquisito Apresentando-a ao trino Ao trino que era Ao trino que era meu rei Poético Quem é? E de mim? Cadê? Uau, você apareceu aqui Mas ué, você não ia comemorar o natal com o trino biónico? Ok, ok Eu tenho os meus motivos Entendeu mano? Sim Ok, eu tenho um presente pra você E não se preocupe em contribuir Eu tenho uma caixa postal pra senso pra me darem presentes E tá lutada Caraca mano Obrigadão mesmo Não ganho um precento de natal Desde que eu fiz 18 anos Nossa e um relógio de constração Muito obrigado Mas ué, como que você comprou esse negocio tão caro? Ah, mas isso aí é muito simples Eu sigo o NotaFan Em todas as redes sociais Tu não o robô, né? Claro que não o cabeça Eu sou um super-herói Ah, bora testar essa bodega Mas que p*** é essa? Tá-me gostosa, hein? Tô ropaético Tá-me gostosa, hein?